Trânsito Absurdo Olá meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 24-33. Nós já apresentamos aqui incontáveis episódios contendo imagens obtidas neste local, neste spot. E o que nós já pudemos observar é que nessas ruas que passam por aí, o movimento de automóveis é muito grande. Este bairro é longe da minha casa, não é muito perto e eu não costumava andar por aí, por essas redondezas. E eu não imaginava que este local fosse tão movimentado assim. Esta pequena rotatória que existe aí, interligando duas ruas e uma avenida, é um gargalo, é um ponto fucral aqui na cidade. Então, muita gente acaba caindo aí neste trecho inevitavelmente. E eu fico preocupado com a poluição, com os particulados de carbono que possam ficar suspensos no ar. E isso daí possa afetar a minha respiração. Porque como eu estou praticando atividade física, então eu estou ofegante. Realmente isto é algo que me preocupa. E também o barulho é muito perturbador. Estando no local, a gente acaba não percebendo muito esta questão do barulho. Mas na gravação, na observação das imagens, aí fica claro como realmente o barulho aí é intenso. Eu realmente sinto muita pena daquelas pessoas que vivam aí, que morem aí nesta rua, neste local, nessas imediações. Não é fácil lidar com este barulho o dia todo. Até mais meus amigos. Tchau. 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 Tchau.